A CIDADE NO BRASIL 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 Miguel! O que foi? A tua mulher, o telefone ativou-se e ela está a trocar mensagens com o outro gajo, um ganhoso. Então isso há algum tempo. Foi agora mesmo. Tens a certeza que queres ver isto? Deixa-me lá ver. O meu carido foi-se embora de casa. Agora sou só a tua. A tua cabra. Lamento imenso. Gostaste de sentir-me, minha porca. Sentir-me sem traços ou nada. Sim, pronto, já confirmaste o que tinhas a confirmar e o gajo não sabe escrever. Deixem-me ver. Deixem-me ver o que aquela hora lhe respondeu. Sim, gostei. És o meu macho. Quero mais. Miguel, onde é que... Miguel, onde é que tu vais? Miguel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.